Olá! Chuva e temporais provocam estragos e morte em Santa Catarina. As cidades trabalham para se recuperar. Empresário sumiu com dinheiro de entregadores do iSfood em Balneário Camboriú. Entenda como aconteceu esse caso. Prefeito interino da capital anuncia 12 novos projetos para os 12 dias em que estará à frente da Prefeitura. Do campo à mesa. Merenda escolar de Rio do Sul é produzida por trabalhadores rurais da cidade. Tudo isso você só vê aqui no CUSC Acontece a partir de agora. Olá, muito boa tarde para você. Começamos essa edição atualizando a situação do Estado por conta das fortes chuvas. E olha, o sul de Santa Catarina está enfrentando o início de semana bem tumultuado por conta dos temporais associados a um ciclone extra-tropical que aconteceu ontem. Os detalhes nós vamos ter ao vivo com o repórter Alex Barros. Boa tarde, Alex. Conta para a gente como é que está a situação por aí. Oi, Grazi. Muito boa tarde a você. Claro, a quem acompanha o SC Acontece. E de fato, aqui na região é um cenário caótico. Isso por conta dos vendavais, as lixurradas e deslizamento de terra. Para se ter uma ideia, Grazi, o município de Araranguá registrou vendavais em torno de 140 km por hora. Além do município de Araranguá, também teve o município de Praia Grande e Meleiro que registraram os fortes ventos, onde desde o dia de ontem e no dia de hoje a rede municipal de ensino está aí com as aulas suspensas. Por sua vez, o que se tem a preocupação é referente ao monitoramento dos rios na região, onde a Defesa Civil alerta que está fazendo este monitoramento e também está pedindo para que os moradores que estejam em área de disco possam, assim, sair das residências. O município de São João do Sul, Sombrio, Balneário, Gaivota, também tiveram um alto volume de chuva, onde ambos registraram um pouco mais de 120 milímetros. Quando a gente fala de estradas, Grazi, a DENIT, na manhã de hoje, enviou o comunicado dizendo que a Serra da Rocinha, que fica ali no município de Timbé do Sul, e faz a divisa entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, está bloqueada por conta dos deslizamentos de terra. Por sua vez, a EPAGRE tem a previsão que no dia de hoje ainda tenha chuvas na região, o que fica aí a atenção de todo o poder da Defesa Civil dos Municípios claramente, juntamente com isso, com os moradores da região. Evidentemente, a gente sabe que desde o dia de ontem, as fortes chuvas atingiram aí Santa Catarina. E a região mais afetada, de fato, é aqui o sul do estado, mas a região do oeste também tem bastante castigada, onde houve ali o derrubamento de árvores e a perda de uma vida. Em Jupiá, no oeste do estado, um homem ficou prensado dentro do próprio carro, que foi atingido por uma árvore. Ao chegar no local, a equipe do Corpo de Bombeiros encontrou o motorista já em óbito. Os temporais causaram mais destruição em diversas cidades da região. Em Galvão, também no oeste, mais casas atingidas pelas chuvas e ventos fortes, além de árvores arrancadas. Em Entre Rios, a Defesa Civil também precisou atender ocorrências de destelhamentos em diversos bairros. Já na cidade de Xancherê, muitas casas ficaram destelhadas e a Defesa Civil precisou socorrer diversas famílias. Com os fortes ventos, que passaram de 110 quilômetros por hora, árvores caíram e prejudicaram o fornecimento de energia elétrica em várias cidades do oeste. Algumas ainda continuam sem luz. Os trabalhos de recuperação na região continuam sendo realizados. Ao tempo de ontem, hoje o dia já amanheceu com outra cara. O tempo estável com presença de sol em todas as regiões por conta da aproximação de uma massa de ar seco. As temperaturas ainda não sobem muito. No oeste, na Serra e no sul, as máximas ficam entre 19 a 21 graus. No norte, vale e litoral, como a gente pode dar uma olhadinha aqui, olha, a gente tem máximas aí na casa dos 20, 24, 22 graus. Até o fim do dia, essas temperaturas prometem cair um pouco, viu? Então deve esfriar mais à noite. Hoje as mínimas se invertem. Ao invés de ser pela manhã, serão pela noite. Na quarta, teremos novamente a presença do sol entre nuvens e as temperaturas amenas. Em Chapecó, vamos dar uma olhadinha, temos mínimas de 16 e máximas de 21. Em Urupema, mínimas de 12 e máximas de 15. Em Criciúma, mínimas de 15 e máximas de 16 graus. Já no litoral e as áreas mais próximas, assim, da região litorânea, a quarta tem mais nuvens e condições para chuva, lá pelo início e final do dia, por conta de uma circulação marítima. Em Florianópolis, mínimas de 17 e máximas de 19. Em Joinville, mínimas de 15 e máximas de 18. Em Blumenau, mínimas de 16 e máximas de 18 graus também. A gente percebe que vai havendo aí essa mudança nas condições do tempo. Ao longo da semana, a gente vai atualizando para vocês. Falando em mudança, vamos mudar de assunto, porque 80 entregadores a serviço de uma terceirizada do iFood em Balneário Camboriú estão sem receber pelas corridas realizadas na primeira quinzena de agosto. Isso tudo porque o dono da empresa sumiu com o dinheiro. É isso mesmo. E quem vai contar para a gente essa história é a Gabriela Mariotto. Gabi, conta para a gente o que aconteceu de fato. Muito boa tarde, Grazi. Muito boa tarde a todos. Então, primeiro, vamos entender que tipo de serviço que essa terceirizada prestava. Essa era uma empresa que fazia operação logística para o iFood. Ou seja, eles contratavam, eles escalavam esses motoristas, esses entregadores e montavam a escala deles. Então, era essa empresa que recebia os valores direto do iFood para repassar aos entregadores. O problema é que esses entregadores nunca receberam os valores devidos. O que aconteceu foi que o proprietário da empresa saiu da cidade, parou de atender o telefone e os entregadores ficaram sem receber os valores do trabalho feito na primeira quinzena de agosto. Aí, a principal reclamação desses entregadores é a demora do iFood, da empresa, de atender e resolver este problema. Segundo esses entregadores, o valor que ficou nas mãos daquele empresário soma até 100 mil reais. O iFood agora, por meio de nota, informou que já está em contato com esses entregadores que sofreram os danos no começo de agosto e que eles devem receber os valores devidos até esta sexta-feira, dia 8 de setembro. A gente, é claro, fica aqui esperando que essa situação se resolva, Grazi. É verdade, Gabriela. Obrigada aí pelas informações. Intervalo rapidinho e na volta a gente fala sobre a capital que está com o prefeito interino. Não sai daí! O prefeito de Florianópolis, Topazio Neto, se ausentou das funções para dar lugar à frente do executivo para o presidente da Câmara de Vereadores, João Cobalchini. João será prefeito da cidade por 12 dias e promete boas novidades. O prefeito de Florianópolis, em exercício, João Cobalchini, anunciou 12 grandes entregas para os seus 12 dias no comando da capital. Entre elas está o pacotaço com três leis que pretendem desburocratizar os processos públicos. Um exemplo é a dispensa da necessidade de cópias autenticadas de documento na apresentação do documento original, a chamada fé pública. Com o seu documento, vá até o ProCidadão que ele vai dar entrada em qualquer processo, não precisa de cópias autenticadas, toda aquela burocracia. E eu acho que outra inovação desse pacotaço é que agora o cidadão pode escolher da forma que vai ser notificado do andamento do seu processo. Pode ser WhatsApp, pode ser SMS, pode ser ligação, pode ser e-mail. Antigamente era só e-mail, hoje pouca gente usa e-mail, a população é mais vulnerável. Então eu acho que com isso é uma simplificação, eu acho que ajuda muito a vida do cidadão de forma mais ágil, pode acessar os processos da Prefeitura. Como presidente da Câmara Municipal, João Cobalchini anunciou também o repasse de duodécimos do Legislativo da capital para zerar a fila de exames de colonoscopia. Serão destinados cerca de 2 milhões de reais. No início do ano, como presidente da Câmara Municipal de Vereadores, conversei com a secretária Cristina e perguntei como a Câmara Municipal de Vereadores poderia auxiliar a Secretaria de Saúde do nosso município. Ela me falou que doenças ligadas ao intestino são hoje o segundo fato de causa-morte no nosso município e falou que tem uma fila na colonoscopia. Como presidente da Câmara à época e agora como prefeito, na parceria com o vereador Claudinei, que assumiu no meu lugar, a gente vai devolver uma parte de recursos da Câmara para que a gente consiga zerar essa fila. Outra pauta prioritária do mandato é o transporte marítimo. Por isso, Cobalchini anunciou uma visita à capital federal para buscar recursos nacionais para investir na marinha em Florianópolis. Nosso pacto federativo concentra o poder e o recurso na União. Quero sim falar sobre transporte marítimo. Quero ver se o governo federal pode ser parceiro do município de Florianópolis ainda nessa implementação do transporte marítimo. É impossível que a nossa cidade, com grande parte insular, ainda não tenha um modal que seja voltado ao transporte marítimo. Então, a gente estará lá e tenho certeza que a gente vai trazer recursos com os deputados, com os senadores que a gente irá visitar. Tenho certeza que a gente vai trazer boas novidades para Florianópolis. Muito bem. Agora eu tenho um outro convite para você. Você já acessou o nosso portal tvbv.com.br? Então, fica aqui o convite. Acessa lá, fique bem informado, confira também as reportagens exibidas hoje e nos nossos outros telejornais. E amanhã, ao meio de 45, eu estou aqui de volta para esperar pela sua companhia com mais informação, é claro. Até lá! Até lá! Tchau! Tchau!